Um Aedes aegypte não se afasta mais que 200 metros do local em que nasce, nem voa mais alto que um metro e meio. Porém, pode se locomover pegando carona em veículos e elevadores. Viu algum lugar com água parada no seu campus? Fotografe e envie para focanocampus.ifpe.edu.br Foca no campus e manda pra gente!